Muitas pessoas sonham em construir suas casas e viver em agradáveis e relaxantes ilhas, onde consigam desfrutar das lindas paisagens e que estejam longe dos ruídos das cidades. Porém, pensamos que conseguir adquirir uma ilha privativa é impossível para pessoas com rendas normais. Isso porque temos em mente que esse é um luxo que só os milionários conseguem desfrutar, mas estamos enganados. Ao redor do mundo, existem muitas ilhas à venda que valem o mesmo preço que uma casa comum, e chegam a possuir esse preço baixo porque absolutamente ninguém possui interesse em comprá-las. Se você acredita que consegue aguentar as marés altas e as histórias sobrenaturais, talvez seja o próximo comprador de alguma delas. Eu me chamo Lucas Maciel, e nesse vídeo você irá conhecer as ilhas que ninguém quer comprar, então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Assim, você ficará por dentro de todos os vídeos. Ilhas de Piaçabuçu Essas brasileiras ilhas paradisíacas, localizadas no Rio São Francisco, foram anunciadas por apenas 79 mil dólares, ou 412 mil reais, que não é um preço tão elevado, tendo em conta que o comprador estaria levando seis ilhas com vistas incríveis e uma vida selvagem única. O motivo que fazem as ilhas continuarem sem nenhum comprador é que, tecnicamente, elas não estão à venda. No site canadense, onde foi publicado o anúncio de venda, está descrito que a oferta refere-se a seis ilhas localizadas em um dos rios mais importantes do Brasil. Porém, ao ler detalhadamente, o internauta descobre que o valor anunciado é referente a apenas uma delas, com pouco mais de seis hectares, e que, além disso, ao pagar o valor de 79 mil dólares, estará, na verdade, obtendo o direito de utilizá-la por 99 anos, ficando ainda responsável por pagar todos os impostos anuais que superam facilmente o preço da ilha. No final das contas, quem aceitar essa proposta estará pagando muito dinheiro por algo que nunca vai estar em seu nome. Ilha Little Rock Essa bela ilha de 32 mil metros quadrados, rodeada de rochas e pedras, se encontra no Canadá. Nela, é possível encontrar uma natureza bem preservada e um bosque de pinheiros que ocupa quase toda a superfície. Devido à sua localização, está protegida de tormentas e furacões, por conta do posicionamento das ilhas vizinhas. Não existe absolutamente nenhuma construção na ilha, e você pode ser o primeiro a levantar ali a casa dos seus sonhos. Seu preço é de apenas 74 mil dólares, e a razão de ainda estar à venda é porque se trata do menor terreno entre todos os que estão à venda no lugar, já que o mercado canadense está repleto de ilhas privadas, e quem realmente possui o dinheiro para comprá-las, prefere as outras de maior tamanho. Por isso, mais cedo ou mais tarde, alguém acabará comprando a ilha, mas, por enquanto, segue ignorada pelo seu pequeno tamanho. Ilha Chilamook Também conhecida como Terrível Chile, essa não se trata de uma ilha no sentido tradicional, já que se trata de uma rocha com farol situado na costa de Oregon. O valor original da ilha de Chilamook, que já foi vendida várias vezes ao longo de sua história, era de 500 mil dólares, e que atualmente se reduziu para apenas 50 mil, devido a que nenhuma pessoa foi capaz de comprá-la, e os motivos são bastante óbvios. As ondas violentas que atingem o local não são a única razão, pois ali possui também uma história cheia de lendas e tragédias, como o acidente de um bote que acabou batendo contra a ilha no final do século XIX, onde morreram dois tripulantes. Além desses acontecimentos, a ilha está tão afastada da costa, que passar uma noite de tempestade nesse lugar pode ser um verdadeiro pesadelo. Ilha de Chandler Essa é uma ilha onde se pode ter uma vista incrível e está situada no estado americano do Maine. Ela pode ser comprada por 40 mil dólares, já possuindo uma pequena moradia no terreno e ainda tendo a possibilidade de construir sua própria casa. O único problema, e o que reduz tanto o seu preço, é que a maré alta em algumas épocas do ano acabam cobrindo metade da ilha, que por si só já é bem pequena, com superfície de 40 mil metros quadrados. Hoje em dia, nenhum comprador a visita com a intenção de comprá-la, pois todos sabem do seu grande problema. Porém, se você acredita que consegue viver confortavelmente aqui, principalmente na temporada de maré alta, pode comprá-la com tranquilidade, já que provavelmente ninguém terá coragem sabendo desse grande problema. Ilha MacGibbon A pequena ilha existente no rio Sandron, em New Brunswick, Canadá, está à venda por aproximadamente 29 mil dólares. A única e grande desvantagem desse lugar é que em cada primavera com a subida da água, a ilha fica completamente coberta. Por esse motivo, é quase impossível realizar qualquer tipo de construção ali, a não ser que realize a construção elevada, para que não perca todos os móveis ou até mesmo a casa. Durante as outras estações, a ilha é um grande lugar para acampar e relaxar. Se mesmo assim você ainda tem vontade de comprá-la, deve estar bem ciente de que pagará milhares de dólares em um terreno que só poderá usar dependendo do clima. Todos os possíveis compradores, ao tentar fechar negócio, desanimaram assim que souberam desse grande problema. Ilhas Sheep Lake Essas pequenas ilhas cobertas de árvores estão rodeadas pelas águas cristalinas do lago Sheep, e sem dúvida alguma, proporcionarão paz e tranquilidade se construir sua casa em alguma delas. O grande problema é que provavelmente não terá grande privacidade. Isso porque a ilha está situada a apenas 4 quilômetros de uma comunidade, onde a maioria dos habitantes sobrevivem da pesca. Então, é bem provável que receba vários visitantes durante todo o dia. Por isso, os moradores que decidirem comprar alguma dessas ilhas terão que se acostumar com a grande quantidade de botes que navegam pelo lago. Se esse não é um problema para você, é possível comprar qualquer uma das quatro por apenas 51 mil dólares e construir a casa na que mais te atrair. Fort Carroll Por apenas 31 mil dólares, é possível se tornar proprietário dessa histórica ilha privada artificial. Ela foi construída em 1848 para proteger a cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. Porém, para viver aqui, é necessário restaurar o forte abandonado que a ilha possui. Algumas empresas locais já tentaram por diversas vezes restaurar o local, para transformá-lo em um hotel, cassino e até uma penitenciária. Porém, essas tentativas não tiveram êxito. Isso devido a que o local é um importante sítio de reprodução e conservação de gaivotas e garças. Por isso, não é permitido realizar nenhum trabalho de construção muito grande, já que poderia assustar e espantar a grande quantidade de aves que existe ali. O edifício está tão abandonado que a restauração poderá ficar muito mais cara que a própria ilha. Ilha das Cobras Essa é uma ilha que se encontra no litoral de São Paulo e é considerada uma das mais perigosas do mundo, com cerca de 45 cobras por hectare. Grande parte de sua população é composta pela jararaca ilhoa, uma espécie que possui um veneno até 5 vezes mais letal do que uma jararaca comum. A ilha, incrivelmente, já esteve à venda por muito tempo, até que se descobriu que ela era altamente perigosa. Atualmente, nem visitas são permitidas. O acesso é destinado para apenas cientistas que vão estudar mais sobre as cobras. E mesmo se essa ilha ainda estivesse à venda, a possibilidade de alguém ter interesse em comprá-la seria quase zero. Ilha Getters Há alguns anos, a ilha de Getters, na Pensilvânia, localizada no Rio Delaware, foi colocada à venda por 150 mil dólares. Porém, pouquíssimas pessoas se interessaram em comprar esse terreno histórico. O desinteresse não foi causado por casos de inundações ou animais perigosos presentes no local, e sim pelo misterioso caso que aconteceu aqui. A ilha de Getter recebeu esse nome depois que um homem chamado Charles Getter assassinou sua esposa enquanto ela estava grávida no ano de 1833. Condenado à forca, Getter foi executado em frente a uma grande plateia nessa ilha. Os relatos da época contam que o assassino resistiu à primeira tentativa de enforcamento, e precisou que a estrutura fosse remontada para que finalmente perdesse a vida. A partir dessa data, a ilha ficou repleta de lendas e histórias assombradas, espantando qualquer pessoa interessada em adquirir o local. Ilha de Hart Essa ilha já está abandonada há muito tempo. Recentemente, foi colocada à venda por 500 mil dólares. Porém, sua história faz com que ninguém queira chegar nem perto desse lugar. Em 1985, ela foi convertida em um cemitério onde foram enterrados 16 corpos, devido à crença de que propagariam a doença que possuíam se fossem enterrados em um cemitério qualquer. O local foi escolhido por ser bastante isolado e quase não receber nenhum visitante. A ilha foi usada para esse fim até o ano 2000. Estima-se que atualmente existam mais de mil corpos em toda a ilha, E apesar de não haver nenhuma história sobrenatural que nos faça pensar que o lugar esteja assombrado, ninguém teria coragem de viver em um local onde milhares de corpos estão enterrados. Seria quase impossível descansar durante a noite sabendo deste pequeno detalhe. E essas são as ilhas que ninguém quer comprar. Deixe nos comentários se você teria coragem de comprar alguma. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho